O que você quer lá? Fala pra ele, olha... Fala pra ele, olha... Tu tá louco, cara? Levanta aí, rapaz. É, tu me deu... Fala pra cá, rapaz. Aqui também tem, mano. Eu não quero. Fala pra cá, rapaz. Vai, pô, vai, pô, vai, pô, vai, pô. Vem, vou pra cá, pô. Vou pra frente, vou pra frente. Vem, vai, vou pra frente. Vai, 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 vai. É isso aí, velho, velho É isso aí, velho É isso aí, velho É isso aí, velho Ó, vai ali, ó Ficou, fico lá dentro, fico lá dentro Ficou lá dentro Ficou lá dentro Ficou lá dentro Ai, aguenta Ah, ah, ah Ficou lá dentro Ó, cada outra aí Ó, vai a minha mão É isso aí, é isso aí Ah, ó Ó, tá muito, muito, ó Tinha que fazer um pão não nos dá Ô, Tânia Tão toqueado na . Tá toqueado ali Tá toqueado ali Eu vou levar a goleira Eu vou lá